A quinta-feira apresenta uma condição de mudança no tempo sul do Brasil. Instabilidades associadas ao deslocamento de uma frente fria pelo mar na altura da Argentina avançam sobre os estados da região. No Paraná são previstas chuvas que podem ser acompanhadas de trovoadas a partir do setor oeste, com risco também para rajadas de vento forte. O tempo fica mais abafado e as temperaturas se levam um pouco mais no período da tarde, principalmente nas porções mais a leste. E vamos agora conferir como vão ficar as principais cidades aqui do sudoeste do Paraná. Palmas, a mínima 11 graus, a máxima 20 graus, visibilidade boa. Amanhã poucas nuvens, à tarde parcialmente nublado com chuvas e trovoadas. À noite pancadas de chuva, vento nordeste fraco a moderado de 21 a 28 km por hora. Em Pato Branco, com a mínima serão 16 graus, a máxima 22 graus, com visibilidade boa. Vento nordeste fraco a moderado de 21 a 28 km por hora. Durante a manhã, pancadas de chuvas e trovoadas. À tarde parcialmente nublado com chuvas e trovoadas. À noite, pancadas de chuva. Vamos ver como é que vai ficar o tempo para Francisco Beltrão. Temperatura mínima 16 graus, a máxima 22 graus, visibilidade boa. O vento sopra do nordeste de fraco a moderado de 21 a 28 km por hora. Durante a manhã, teremos pancadas de chuvas e trovoadas. À tarde, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas. À noite, pancadas de chuva. Esta é a previsão do tempo para o dia 20 de abril de 2017, quinta-feira.